Key Sportage 2020, no site o configurador é dividido em 4 versões de forma um pouco confusa, que são P.161, P.262, P.264 e P.265. Veja que não há P.263. Dessas 4 versões, a versão de entrada é a P.161, ele traz o mesmo motor que agora está no Kia Cerato, que é o 2.0 de 16 válvulas flexível, associado a uma transmissão automática de 6 marchas, tração apenas dianteira, com 167 cavalos rodando no álcool, ou 156, a gasolina, aos 6.200 giros. O motor é aspirado, não contém turbo, o torque dele é de 20,6 kg no álcool, ou 19,2, rodando com gasolina, aos 4.700 giros. Pode chegar até 175 km por hora e faz era 100 em 11 segundos. O consumo com gasolina, rodando na cidade, é de 8,6 km por litro e na estrada 10,6 km por litro. Já com álcool, ele faz 6 na cidade e 7,5 rodando na estrada. O tanque de combustível comporta 62 litros, o porta-malas tem bons 503 litros de capacidade, nas dimensões ele mede 4,48 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,67 m de altura, 2,67 m de distância entre eixos e tem 18,2 cm de distância em relação ao sol. A suspensão traseira é do tipo independente, multibraço, traz freios a disco nas 4 rodas, direção com assistência elétrica, rodas de liga leve. Os principais destaques são na configuração P262, ele vem com motor 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas e vem com transmissão automática de 6 velocidades, com opção de trocas sequenciais, ar-condicionado digital com ionizador e controle independente frontal dual-zona. Banco do motorista com ajuste elétrico, banco do passageiro com ajuste elétrico, banco traseiro, bipartido e rebatível para ampliação do porta-malas, bancos dianteiros com porta-revistas, mão e encosto, bancos em couro, botão start-stop para a partida do motor por reconhecimento da chave SmartKey, chave SmartKey para travamento e abertura das portas e acionamento do alarme à distância, computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores, console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos, console do câmbio com detalhe cromado, console no teto com porta-óculos e luzes de leitura, descansa-braço no banco traseiro com porta-copos, encosto de cabeça com ajuste de altura, freio de estacionamento com acionamento por pedal, iluminação do porta-malas e do porta-luvas, iluminação de cortesia nas maçamentas externas, maçamentas internas cromadas, parasol do motorista e passageiro com iluminação, porta-ticket e espelho, piloto automático com controles no volante, parte de garrafas nas portas dianteiras e traseiras, investimento de couro no volante e na alavanca de câmbio, saída de ar-condicionado para os bancos traseiros, setor do modo condução, são três modos de condução, economic, sport ou normal, sensor de chuva, sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters, sistema e imobilizador de ignição, soleira das portas em aço, suspensão independente nas quatro rodas, tampa no compartimento de bagagem, tomadas auxiliares de energia 12V, duas no console dianteiro e uma no banco traseiro, travamento elétrico central das portas e porta-malas, travamento elétrico das portas e porta-malas sensível à velocidade, vidros com comando elétrico nas quatro portas, vidro do motorista com função anti-esmagamento, volante com regulagem de altura e profundidade, volante esportivo, antena no estilo Shark, detalhes em back piano, nas laterais, na grade frontal e no para-choque traseiro, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, aquecimento e setas integradas, faróis de neblina, padrão Ice Cube, faróis de neblina em LED, grade dianteira com detalhes cromados, lanternas dianteiras e traseiras em LED, baçanetas das portas com detalhes cromados, baçanetas das portas na cor do veículo, molduras cromadas dos vidros laterais, para-choques e espelhos retrovisores na cor do veículo, rack no teto, rodas de liga leve no aro 19 com pneus 245 barra 45, spoiler traseiro, vidros verdes com parabrisa laminado, acelerador eletrônico tipo drive-by-wire, acendimento automático dos faróis, airbags frontais para motorista e passageiro, airbags laterais e de cortina, assistente para partida em rampas, barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas e zona de deformação programada, câmera de ré com visor no sistema multimídia, cintos de segurança de três pontos, cintos dianteiros com peto adicionador, limitador de carga e regulagem de altura, controle de estabilidade, controle de frenagem em declíveis, controle de tração, desativação dos controles de estabilidade e de tração através do computador de bordo, desembastador do vidro traseiro temporizado, direção elétrica progressiva, encostos de cabeça dianteiros ativos, espelho retrovisor interno com anti-ofuscamento automático, ou seja, do tipo eletrocrônico, estepe do tipo temporário, freios a disco duplo ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS e EBD, limpador do vidro dianteiro e traseiro com acionamento intermitente de frequência variável, luz de freio montada na tampa traseira, o brake light, luz diurna de navegação em LED, o DRL, pedal shift, sensor de monitoramento da pressão dos pneus, sensor de estacionamento na traseira, sistema de assistência à frenagem, sistema multimídia com tela de 7 polegadas, sensível ao toque, espelhamento de celular, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, entrada auxiliar, USB e controle de áudio e chamada no volante. Temos o fix para a ancoragem do assento infantil. A configuração P.264 atrasa os mesmos itens da P.262, com a diferença que a P.264 acrescenta teto solar duplo panorâmico, sensor de estacionamento dianteiro e o C.Multimídia recebe uma tela maior, deixa de lado a tela de 7 polegadas para receber uma tela de 8 polegadas igualmente sensível ao toque. A configuração topo de linha P.265 traz os mesmos itens da P.262 e também da P.264, mas a topo de linha P.265 acrescenta carregador de celulares sem fio para celulares que possuem a tecnologia Wireless Charger, freio de estacionamento com acionamento eletrônico, faróis com design exclusivo em LED, assistente de tráfego, o RCTA e detector de ponto cego, o BSD. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé, põe uma meia e já tira. Hoje o recado é ir rapidinho. Eu sou Joyce Machado, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau pessoal!